Fala aí galera, esse é o meu vídeo aqui no canal League Gamer, e hoje eu entrando com vocês mais um vídeo aqui do meu canal, hoje eu entrando com vocês mais um vídeo aqui de Among Us, junto com o Johnplay, e aí galerinha, tudo bom com vocês? junto com a Sofia Gamer, Oi gente, tudo bem com vocês? E junto com o JXBWP, e galera, hoje é tema, sério, tema Bob Esponja, sim é tema Bob Esponja, esse tema Bob Esponja vai pro meu canal, era pra ser pro Team Bross Gamers, mas agora vai pro meu canal, porque eu já fiz a intro do meu canal e eu não tô ligando mais, esse cara, eu sou o Bob, eu sou o Bob, eu sou o Bob, eu sou o Bob, eu sou o Sherlock, Sherlock Holmes, cadê? Quem? Diga aí Sherlock, onde está o Bob? Quem, quem, quem? Foi o verde Que? Que que eu fiz, mano? Que? What? Por que? Eu vi, eu vi Ah, peraí, tem dois verdes, ah não, peraí, só tem um O outro morreu Que o outro saiu Morreu A North Sheep E o que? North Sheep? E a North Sheep? Eu sei lá North Sheep? Acho que ele tá falando da nave que a gente saiu Acho que ele tá falando da nave que a gente saiu Poxa, como assim da nave que a gente saiu? Ele falou ele no argumento, esse momento ele só foi me acusando, ele só foi me acusando, eu vou votar nele Tô sentindo uma falta agora do, é, do... Do... O que é da fila? Mano, eu votei nele, votei Eu votei Eu votei Eu não sei ele E ninguém é o Patrick Ele tá me acusando sem motivos ali Simplesmente só disse Acabou, é ele Então é, vocês pegaram os personagens que menos aparecem na série O Patrick Bichinha do Patrick Patrick? Ah E se não for o verde a gente faz o que? Eu não quis O que é que a gente faz o rosa no boleto? O que é o roxo? Se você dissesse antes que não queria, aí eu ia de Patrick Por que ninguém vê de Patrick? Esse plankton tá muito grande na minha opinião, viu? Cadê? Só vota o roxo ou vota É o que tá levando Vo-ta-ne-le O rosa aqui não é rosa porque é daltônico É só o eletrô, mano Ah não, velho Eles votaram em mim Eu Ah não, velho Eles votaram em mim Eu Ah não, velho Eles votaram em mim Eu Só que eu não entendi como o cara viu O Xuxerlope saiu do jogo O Xuxerlope saiu do jogo O Xuxerlope tá louco, cara Eu matei No lápis do Lick Gamer Ele não viu como ele tinha Começando em zero E eu fui desconectado Eba Bom galera, estamos indo para mais uma partida aqui Eu tava em uma partida muito aleatória Antes A partida aleatória é isso É verdade Eu jurava que eu ia desconectar Eu jurava Todo mundo saindo do jogo Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu fiz a statica Eu sou desconfianido de você Eu estou desconfianido de você Quem vai fechar suas portas? É claro que você está Eu estou desconfianido de você eu estou sem desconfiar de mim eu já não sei nem quantos vídeos do cara o cara o cara tem que ter porta aberta nossa o cara sem paciência fazendo minha árvore tranquilamente o cara nem dorme ok o cara morreu o cara morreu eu vi marrom saindo do negocio e denar pera o que? repete 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 de maneira legível só que momento lá tinha gorpão eu não estou entendendo nada e a você foi a primeira vontade nem saber eu vou decidir você enviar o impostor bem que você não sabe que é ontem o outro impostor E o impostor tava lá e ela não recortou o corpo Vocês fiquem não entendendo, vocês não sabem o que é Bom, que se hoje acabou de passar por ele Quer dizer Mãe, você me ouvir É, eu já posso fazer isso De verdade expressão 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 4 Se eu tivesse vindo, essa comunicação já tava consertada Deus Esse começo é fácil de fazer, mas eu não tô Quem era? Marquei o próximo, galera Bora sair aqui e depois a gente muda os personagens Pra personagens aleatórios de Bob Esponja Ô, véi, meu Deus Meu Deus, como eu não sou importância Eu só tenho 7 questões Dessa vez eu não sou não Porque eu não tô com o hack de ser impostor Ninguém tá com o hack de ser impostor Não é a Sofia, a gente pode ter certeza Se só votar duas vezes Meu Deus Eu desconfio do John Play Ochei eu Ochei eu já morreu E morreu Ochei eu já morreu Aonde? Já, tem aqui um negócio de coisa, não sei onde ele morreu Mas ele morreu Ai, velho, eu tenho que ir pro reator Vai pro reator Vai pro reator Eu tenho trocentas vezes, gente Cinco pessoas no mesmo lugar, gente Pelo amor de Deus Eu sei o que porra, baixou o corpo do Luciano Reporta 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 Estamos perto da elétrica Perto da elétrica Eu não vi ninguém perto da elétrica Eu não passei por lá, não Nem eu Eu não fui perto da elétrica nenhuma vez Eu acho que é o Siriguete Eu lembro que ela Eu não fiz nada Eu não lembro se foi que ela foi com o Luciano Mas eu lembro que Eu não Eu acho que a Sofia foi pra lá Mas eu não vou votar Eu vou ter a última 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 Mas se a vontade não reator Já nem posso suspeitar dela Eu fui lá Pronto, voltei, gente Só fui eu que votei no Siriguete Só eu Só fui eu que votei no Siriguete Só eu Só fui eu que votei no Siriguete Só uma pessoa morrer Só uma Só que morreu Lascou Acho que deve ser a Sofia mesmo E morreu NOOOOOO Era ela mesmo Eram os dois E eu disse Eu disse que era a Sofia Olha Eu sabia Mas quem matou o Luciano Foi quem Eu não sei, cara Eu espero que não tenha nenhum desse aqui Eu sou o Patrick 1 É isso aí Eu sou o Patrick original Vai Vai ter dois Patrick Galera, dois Patrick no negócio Ora Deixa pra próxima Bora logo, né Caraca, que azar Não, eu acho que eu tô tendo um azar tão grande Eu tô com um azar muito grande, cara Eu tô com um azar muito grande Por quê? Porque eu não consigo É impossível Se eu impostor A comunicação foi sabotada Oh velho No amor de deus Qualquer um Eu acertei, easy 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 I acertou Hum, Sarah, Sarah Vai que ela entra na tubulação na minha frente, né Sarah 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 é a verde claro Tem uma Sarah? Tem uma Sarah aqui Eu tenho meteoro, viu gente Eu tenho meteoro Eu tenho meteoro, por quê? Eu quero ver esse meteoro Eu tô fazendo Ai cara, eu sou ruim Espera, ela me escraça Eu tenho certeza que eu não sei Eu tenho escraça Caraca, mano Meu Deus, quantos ex-heróides Eu tenho o que aconteceu? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu realmente É inocente Eu sou inocente Eu disse Eu tô vendo 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 Eu tô inocente Eu sou inocente O que? Não sei. Cadê, cadê? Aqui... O que, Sarah? Eu nunca mais vi a Sarah. A Sarah tá parada na frente de um duto. Nem isso eu tô parada na frente de um duto. Aqui, olha eu, olha eu, Patrick. Pera aí, pera aí, cadê, cadê? Eu sou o verdadeiro Patrick. Tem dois Patrick. Aqui atrás. Ai, ai, eu achei... Ela se moveu. Eu jurava que eu ia morrer agora. Quem, quem, quem? Também. Onde? Eu jurava que eu ia morrer pelo Jack. Aí reportaram um corpo. Na sala que solta um vento. Claro. Ele é o Patrick normal. Parabéns. Ó, se você disse que o Jack poderia ser um encosto... Ele tá na minha lista. E a conta com o encosto é a Sarah. Eu não vou votar nela porque eu não tenho provas suficientes. Ninguém perde certeza. Suspeita do Ciano. Eu escrevi errado, mas eu não li. Você desconfia? Eu tô vermelho. Suspeita do Ciano. Meu Deus, mano. Não tá suspeitando todo mundo. Mas não tô acusando. Vou esperar essa partida. Aí eu voto pra um lugar. Quer dizer, não contei sim. Bom que ninguém viu uma mensagem, cara. Tá bom, né? Só os inscritos que viram. Ah, é porque... Deixa um pra fora. Deixa um pra fora? Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Eu não sei se eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu tô com medo de morrer. Me esconde esconde. Eu vi o que o Johnplay sofria. Então eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que é um negócio de... Sei lá, velho. Qual o nome. Ah, tudo adiante. Johnny saiu do jogo. Quem é Johnny, mano? Quem é Johnny? O Sirigueijo morreu. O Sirigueijo morreu e a Sarah reportou. O Sirigueijo morreu e a Sarah reportou. A Sarah. A Sarah. Gente. A Sarah. Pensa comigo. A pessoa que mais suspeitava dela era quem? O Sirigueijo. E quem morreu? O Sirigueijo. Olha o que o Link Gamer escreveu. Ele disse pra mim. Não é duto. É buraco. Que? Por que você tá me acusando, mano? Eu não sei. Vocês estão me acusando por quê. Oh, mano. Estão me acusando por quê. Eu vou botar no Spotify. Hehehe, boy. São drogas. Eu botei nele. Eu botei em você, cara. Eu botei nele. Eu botei em você, mano. Você tá suspeito pra mim. Sabe por quê? Você não falou nada muito importante. Você só tá falando coisas óbvias. Você tá muito quietinha em minha opinião. Eu sabia. Não falou a verdade é porque nesse vídeo eu não queria falar tanto não. Eu sabia que ele estava querendo acusar todo mundo, como se todo mundo fosse suspeito. Mas tudo foi sua missão, você matou o John Play só para desconfiar. O Patrick verdadeiro não usou a estética. É, o Patrick verdadeiro. O Patrick falso sempre é o impostor. Eu estou com medo de morrer aqui, mas ok. O John Play já sabe quem é o outro impostor e o John XWP já morreu. Então, quem será o outro impostor? Está tudo a ver. Bom galera, eu acabei de achar o corpo do azul e olha só. Quase todo mundo morto aqui. Gente, gente, gente. Quem desligou os exercícios do seu tamanho, viu? Só vê que apareceu muito bem. Não sou eu, galera. Não sou eu, eu disse. Quem era um dos impostores? Não sou eu, eu disse quem era um dos impostores. Nissan First. Não sou eu, sentimentos. Suspeito 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 Luciano? Cara, o Suspeito e Luciano, galera. Oh, o JJs não está mais respondendo. Aparentemente, não está mais respondendo. Houve o microfone da questão. Eu votei nele, mas ele morreu. Cara, eu vou a votar. PARECE perídico! Isso está no Jack. Eu votei. Eu votei, eu acho que é a Sarah Porque ela votou nele Mas eu votei Deve ser a Sarah, cara, se não for Vencei Venceu, galera Venceu Venceu Boa Mas bom, galera, já que todos os participantes Saíram da partida Eu vou terminando o vídeo por aqui Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreva no canal e compartilhe Com seus amigos Então eu fui Falows